Salve Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Nesse vídeo vamos dar um rolê do Polônia Turbo e mostrar pra você um teste que ninguém nunca mostrou na internet, pelo menos eu nunca vi. A gente vai resolver todas as questões do meu primeiro carro turbo, portanto se inscreve no canal Curva 1 e deixa seu like porque esse vídeo vai ser sensacional. Eu vou começar com um rolê já, botando a câmera na cabeça aqui, e o carro é o seguinte, Polo 2007 1.6, motor EA111, 8 válvulas, flex, com uma turbina APL, o carro anda com 0,9 de pressão, tem 200 cavalos de motor, esse carro é muito divertido, velho. Só que esse carro mesmo, a original ele já tem uns problemas de arrefecimento, não é Fê? Já tem lá seus probleminhas. Já tem os seus probleminhas, por isso que o carro, assim, o pessoal não gosta muito da pegada de como que o carro é apresentado no mercado, e é por isso que esse motor foi até meio que descontinuado, assim, nessa versão assim, né? Enfim, não teve tanta credibilidade. Só que eu, teimoso do jeito que sou, e como gosto desse carro, quero fazer esse motor funcionar da melhor forma possível. Então, a gente vai fazer um teste agora, de trás pra frente. Vocês estão assistindo o teste da gente testando o carro, e o teste que a gente vai fazer na oficina vai vir depois. Se inscrevam no canal Curva 1 e deixem o seu like, pra vocês acompanharem todos os vídeos de carros preparados. Carros que estão sendo limpos também. Depois eu dou um banho legal nesse carro. Quem tá aqui do meu lado é o Fê, um amigo meu, Maroc Motorsport aqui de Sorocaba. Ele que montou esse carro, me ajudou bastante. Tá fazendo a montagem do Curva 1 também, tá me ajudando no Curva 1. Então, dêem aquela moral pro Fê também. E vamos que vamos, né? Nós estamos a 86 graus, o carro tá andando com válvula termostática agora, e a carcaça da válvula termostática é tudo em alumínio. As conexões mudaram de plástico pra alumínio. Eu nem sei se eu deveria entrar aqui, viu? Você vai falando pra mim. Pega a próxima dele aí. E vocês podem ver que a minha luz da reserva acendeu, porque eu acho que não tá funcionando, viu? Porque deve ter um pouco de combustível. Ó, tô de segunda marcha, dei pé. Olha isso. Esse carro é muito divertido, velho. Então tá na temperatura de trabalho, a gente vai andar com ele de boa, vai dar umas aceleradas pra ver se vai subir. O curioso é, eu não tenho nada de fluido de arrefecimento que não seja água desminalizada dentro do radiador e do reservatório do carro. Por quê? Porque a gente foi fazer o teste com o pior possível, entre aspas, né? Se ele funcionar dessa forma, com certeza com o fluido de arrefecimento que é pra melhorar ainda mais, vai funcionar melhor ainda. Morreu. Olha essa segunda, velho. Muito da hora. Será que agora funcionou o sensor de temperatura de admissão? Então, engraçado é isso. Conforme o motor tá torcendo dentro da carruceria, ele tá marcando a mais ou a menos. Temos algum mal contato de conector aí. Agora ele tá marcando ok. Mais ou menos o que deve estar acontecendo de realidade lá dentro mesmo. 71 graus de temperatura de ar. A gente vai derrubar bastante essa temperatura quando a gente instalar o intercooler, mas por enquanto tá sem intercooler. Mas pelo que eu acelerei, ele subiu bastante, né? Parece que ele deu bugada, né? Deu bugada, exatamente. Não tá marcando algo real, não. Deu um pico muito rápido. É desse sensor que eu tô falando aqui, ó. Tá 167 de pico. Não deu 167, irmão. Tá 63 agora. Agora deve estar marcando corretamente. Sim. E o motor tá 85. A gente tem a pressão do óleo aqui, 2.2 bar na lenta. Na verdade é 0.9 na lenta. 1, não. 1.3 na lenta mais ou menos. É, na verdade ele vai ficar entre 0.9 e 1. A marcha lenta desse lugar. E aqui é a pressão de turbina. Ó na acelerada que eu dei, deu 0.94 de pico. Que da hora. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Vou carregar até, hein? Puxei freio de mão. O 2-step tá aqui na alavanca de freio de mão. O espirro desse carro é a coisa mais animal do mundo. Não é bem um flutter, mas ele é um... Muito da hora. E aquelas valvulinhas básicas, né? Sim. É que ele acaba replicando um pouco no filtro também, né? Pela boca da turbina. Por essa turbina ter aquele sistema de refluxo na boca dela. Não é uma boca normal que só tem o duto de admissão ali do rotor. Ela tem tipo um duplo fluxo. Que causa esse efeito também no filtro de ar. É por causa do filtro de ar. Que da hora. Usem filtro de ar, Curveiros. Acessem RS Performance e compra lá. Ou Cayenne, que é o que eu tenho aqui no Polônia. Ou RS Air Filter, que é uma empresa nacional muito boa. Atende aí o pessoal. Olha, por enquanto, teste aprovado. Você acelerando o carro, a temperatura de água chega a baixar. Olha, que da hora. E o mais legal desse carro é isso, ó. Ele tá falhando. A gente vai resolver isso. O Fê acha que é um bico que tá gotejando. Provavelmente. Mas mesmo assim, ó. Vocês viram que eu saí de terceira marcha ali pro parado? Olha, eu vou botar uma quinta. Eu não consigo ver minha velocidade ali. Porque a velocidade e o marcador de combustível parou de funcionar. Mas, ó, eu tô de quinta, 1500 giros. O carro tá liso. Isso que é o mais da hora de tudo. E você bota torque, assim, o carro empurra. Então, a fase aspirada desse motor é muito legal. Eu gosto desse motor, cara. Tá divertido esse motor. Tem suas limitações. Exatamente. Você tem que respeitar o pra quê que ele foi feito. E a limitação que você vai ter na lógica daquele motor. Tem como também, ó. Querer tirar água de pedra, né? Mas, é divertido. Água de pedra a gente consegue. É só não querer tirar vinho de pedra. É o complexo. É o que a gente faz. O pessoal que tá acompanhando os outros carros do canal aí. Mano, curva uno. Não tem nem o que falar desse carro, né? O que a gente tira de resultado com o carro aspiradinho com 94 cavalos de roda. Agora que vai vir motorzão mais o dobro da potência. Vai vir muito mais resultado. E a caravan, né? A caravan é um outro carro também que vai ficar muito da hora, velho. Então, vamos tirar um pega? Eu vou com o Uno. Você vai com esse aqui depois? Nossa, vai ser muito legal. Eu vou aceitar a bola. Quero ver essa benda. É, só pra ver, né? O próprio dono de tomar do carro. Tomei o pau de mim mesmo. Não, vai ser da hora. Mas eu prefiro ir num Fiat. Claro, você tem que fazer jus ao seu nome. A gente ainda vai gravar um vídeo com 147 na rua. Vamos. Vai ser o vídeo mais insano que o Brasil já viu. Vamos chegar lá na oficina, abrir o capô. Sim. Pra finalizar esse teste. E aí eu vou mostrar pra vocês o que o Felipe fez aqui nesse motor aqui. Que foi um negócio bem legal. Olha só que curioso. A gente esgotou tudo. E colocou só água desmineralizada. Tem fluido aqui. É, ele fica um pouco por causa do resquite que fica dentro do motor, né? Mas, se você ver a proporção, vai estar extremamente baixa. Mais como corante. Ah, sim. Mais como corante do que como FCI, sabendo de troca de calor. Entendi. Aí você vai esgotar tudo de novo e botar o fluidão. Botar o fluido de acordo. Quer testar esse fluido de Honda que o pessoal falou? Olha, eu já achei o motivo aqui da retiação. É a bobina. Quebrou o suporte. Agora ele quebrou. Deu? A gente tinha três bobinas só andando desse jeito. É, na verdade ele tá com as quatro, mas só que provavelmente em alguns momentos com a vibração, ela tá falha. Tirar o suporte e levar ali e soldar no alumínio. Fazer um reforzinho nele pra não acontecer isso daí novamente. Será que aqui tava muito apertado, assim? Não entendi. É, essa base de bobinas foi adaptada, né? Não é do seu carro. Isso é sem dúvida, porque quando a gente desmontou ela já tinha alguns cortes, ajustes, refuradas. E já estava meio mole. Então, já era uma adaptação. Eu cantei a bola no carro. Já era uma adaptação. Mas tá tranquilo. Isso daí é coisa assim de resolver. E por isso que você achou que tava o bico gotejando, porque ele não tá queimando o suficiente. Exatamente. Porque a impressão que dá é justamente que tá tendo um bico que ora ele dá excesso. Ela não queima direito, nem excesso. E é muito difícil esses bicos darem problema, porque esses bicos são testados lá na RS. É que na verdade não é o bico que dá problema, né? É que às vezes você usa pouco esse carro, hoje em dia. Já foi seu carro de dia a dia. Hoje em dia você usa mais o acorde. Então o filtro de combustível vai ficando combustível dentro. Ele começa a impregnar. O álcool ele forma como se fosse um gel. Entendeu? Ele cristaliza, né? Então na hora que você volta a usar, às vezes, formou aquela película de gel por fora do bico. Na hora que você vem, liga o carro, acaba que vem pro bico. Aí acaba sujando a entrada de combustível do bico. Tem uma peneirinha ali. Isso daí às vezes é coisa simples. De pegar, passar na máquina, limpar e voltar de volta. Então não é que o bico propriamente deu problema. Não, não é isso. Às vezes requer uma limpeza pelo carro não estar sendo utilizado rotinamente. Ele ficar mais parado com o álcool. Entendi. Entendeu? A gasolina não tende a cristalizar. O álcool cristaliza. Entendi. A gasolina, ela vira enxofre, não. Ela apodrece. Olha só. O álcool já não, ele vira um gel. Ele vira um gel. Tá. Então, Polônia vai ficar aqui. Vai ficar com a gente aí. O Fê vai resolver a probleminha da régua. Da régua, TPS, que tá com o conector zoado. Esse aqui. Ele tá perdendo informação, então a gente vai verificar se é alguma coisa no corpo borboleta ou no próprio sensor, no conector. E o sensor de temperatura, ele colocou outro e mesmo assim tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Então, pode ser alguma coisa aqui, ó. Quando o motor balança, que esse conector pode ter perdido pressão lá dentro e tá dando um mau contato. Ou o próprio sensor. Entendi. Tá. Mas a gente tem a tranquilidade que foi substituída, a termostática tá aqui, né? Ah, olha que legal. Esse cavalete inteiro. Agora é de alumínio. Pelos testes que a gente fez e tudo mais, tá ok. Era só isso mesmo, o problema do carro. Momento algum você acelerando ali, o carro passou de 87 graus. E hoje a gente tá num dia que mais temperatura normal de Sorocaba. Não tá aquele dia frio. Então, é um teste bem real. É. Mas ainda a gente vai ter uma ajuda aí a mais, que a ideia é vir o intercooler, né? Isso. O próximo vídeo, ô Curveiros, eu acho que é a instalação do intercooler. Mano, tô animado, hein? Vai ser muito longo. Vai vir agora aqui pra desmontar o para-choque, tudo. Ver o dimensionamento do intercooler, por onde vai passar a pressurização e tudo mais. Pra fazer a instalação do intercooler. Com isso, já vai ser mais saudável também pra todo o conjunto do motor. Se o ar admitido for mais frio, o motor também tende a respirar melhor, né? Sim. Então, um aditivinho bom aí. Maravilha. Vamos que vamos. É, acompanha agora o teste que a gente fez. Que da hora o teste, mano. Vamos ver o jeito certo, né? Que o pessoal fala. Vamos lá. Olha o equipamentinho aqui, ó. Olha o que chique, mano. Ferramenta Raven. Agulho fino. Isso daqui ajuda bastante a gente dar uma diagnóstica mais precisa do que tá acontecendo com o veículo. Aí, ó. Olha que curioso. A ferramenta tá aqui. O Felipe vai explicar logo mais como é que funciona. E olha como que... Então, aqui é onde seriam as velas do carro, né? Isso. É o conjunto de vela. Então, o que que acontece? Os dois cilindros do meio são cilindros gêmeos. Do mesmo jeito que as pontas são gêmeos. A gente coloca o relógio comparador pra ter a precisão que realmente o pistão gêmeo está no ponto morto superior. Pra ter um teste 100% preciso. E aí, em seguida, a gente engata uma quinta marcha lá. Deixa o carro de mão puxado. Pro motor não ter como girar na hora de começar a injetar o ar comprimido. Injeta o ar comprimido pela ferramenta. E aí consegue ver que a gente vai estar injetando os PSIs, tá? E ali a gente vai ver o quanto de estranquidade vai estar tendo no cilindro. Que da hora. Entendeu? Então, aqui mostra o quanto de pressão que está injetando. Vai até 120 PSI. E aqui mostra o quanto que vai vedar. Que vai conseguir acelerar. Então, se estiver no vermelho, já era. Tá ruim. Tá passando pra algum lugar, né? No amarelo já tá meio ruim. Já tá bem ruim, cansado. O ideal é na tarjinha verde ali. Na verdinha. Entendeu? Tá. E se caso a gente, a nossa preocupação é que o carro tem uma passagem de compressão pro sistema de ar-frescimento, se caso tiver e ali não estancar, o reservatório vai borbulhar. Ah, entendi. Além de aparecer aqui, ele vai borbulhar água aqui. Exatamente. Você vai conseguir identificar pra onde tá indo essa pressão que tá sumindo ali. Se tá indo pra uma válvula de escapo, se tá indo pra uma válvula de admissão. Então, você consegue, através de, bom, ver se tá dando fuga de ar. Na turbina. Na turbina. Ou no escapamento. Consegue identificar qual é o diagnóstico desse cabeçote. Não é pra... O certo não é pra acontecer nada. Não. Não é pra vazar a árvore de nenhum lugar. Isso daí, na verdade, a gente vai fazer pra quê? Você já acaba mandando, se o cabeçote tem um defeito, você já consegue mandar pra retífica, tendo uma constatação, mais ou menos, do que que tá acontecendo com ele. Então, o cara já vai se atentar, pô, a válvula de escapo não tá me dando direito do cilindro 3. Você já manda um informativo pro cara, ó, verifica aí, porque ou ela tem algum empeno ou ela não tá sentando direito. Então, querendo ou não, se torna um negócio mais confiável. Legal. Da hora. E evita também de você fazer uma desmontagem desnecessária. Sim, você ganha tempo, né? Ferramentinha bacana essa aqui. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Gato aqui, então, lá, solta o ferro de mão. Ó o Wallace. Salve o Wallace. Gato aqui, então, ali. Pra cima, pra frente ou pra trás? Vem pra frente. Vá. Ao contrário. Ao contrário. Devagar. Então, agora, eles estão colocando o cilindro Exatamente no... Exatamente no... É P... Como é que é P? PMS. PMS. Ponto morto superior. Ponto morto superior. É o cilindro mais pra cima possível. Se você ver aqui, ó, o relógio ali zerou. Tá? Tá no zero, zero. Aham. Legal. Que da hora. O app vai trazer. Como que ele funciona? Esse... Esse relógio, você fala? É. Aqui a gente tem o prolongador. Lá ele tem o pino. Que tá apoiando na cabeça do pistão. Ah, literalmente ele encosta no pistão. Literalmente. Literalmente ele tá encostando lá. É bom. Entra lá e pisa no freio pra não ter... Pra garantir que ele não vá pra trás. Pra frente, quer dizer, né? O carro tá de quinta, vocês imaginam. Em quinta marcha, ele vai começar a empurrar bastante ar de pressão ali no pistão. Se o pistão for pra baixo, o carro vai andar, né? Ó, comecei a injetar comprimido. Tem válvula aberta. Nossa, não tá vedendo nada. Tem válvula aberta aqui. Espera aí, que a gente vai ter que movimentar ali um pouco. Wallace, solta aí. Aí, pode frear aí. Injetou 80 PSI. Opa, tá indo bem. Chegou no ponto verde limite. Cilindro tá ok. O que aconteceu ali atrás que eu não entendi, então? A válvula ficou entre aberta ainda. Faltava acertar ali a posição. Com um pelinho aberto, você pode ver que já... Ufa, já sei que eu tinha perdido o bom. Já não dá certo o teste. Então tem que ficar atento. Legal, então deu certo. Tá injetando o ar. Injetando 80, 90 PSI. E tá com 19% de estanqueidade. Você olha ali, ó. Nada no arreprescimento. Você vê que tem uma vedação legal das válvulas. É... É normal dar uma sofradinha pelo respiro. Porque querendo ou não, você tá injetando muito ar no anel. Então ele tem uma certa limitação também de conseguir vedar. Com 0,9 de pressão... 0,9 de pressão que esse carro anda na rua. Sim. É... Quantos PSI? Puxa, aí eu falo pra você de cabeça. Eu não tô num dia saudável pra te responder isso. É, o Felipe tá doente. Eu vou botar na tela aí, ó. Então a gente vai saber quantos de pressão de turbina ele tá colocando aqui agora. Olha lá, a carcaça da válvula termostática tá exatamente aqui, ó. E aqui é a conexão que vocês viram pular aí quando eu acelerei. Então isso daí pode fazer eu perder toda a água do motor. Vocês podem ver até que tem um monte de marca aqui de arrefecimento, né? Espirrou até aqui em cima. Essa carcaça, Felipe, vem dali até aqui em cima? Não, ela passa por trás do bloco. Ela é fixada na lateral do cabeçote e faz a conexão com a bomba d'água lá na parte de trás do motor. Entendi. Então imagina que isso aqui, ó. Tá montado de assim, ali. Aqui tá fixado no cabeçote e esse tubo tá indo lá nas costas da bomba d'água. E é exatamente isso aqui que pulava de plástico aí. Da conexão, né? Que agora é uma peça, provavelmente um alumínio aí meio parecendo um antimônio, vai? Um alumínio mais poroso. Mas você pode ver que ele tem uns parafusos meio... A gente costumava chamar esses parafusos quando é da Picard que é parafuso mosca. Para não poder não pular nada da conexão. Maravilha. Vai dar bom. Top. Então o Wallace, cadê ele? Está ali, ó. Mestre Wallace vai meter a mão aí e fazer a substituição dessa carcaça aí, válvula termostática. Então é isso, Curveiros, eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Se inscreve no canal Curvão, deixa o seu like, participa do sorteio da caravan e bora meter um intercoolerzão no Polonha. Tô animado. Tamo junto, Curveiros.